Alô coração, o volume gatorze meu Brasil Eu lembro bem daquele dia em que o nosso amor nasceu Eu prometi te amar mais do que eu Você aos poucos foi abrindo a porta do meu coração Depois entrou, fechou a porta e não saiu mais não Como um toque de máscara eu me apaixonei por você Ah, como é tão difícil ficar um simples dia sem te ver Não multiplique todas as estrelas do céu com cada gota d'água do oceano O resultado desse cálculo é só a metade do que eu te amo Como louco, eu te amei pra valer Como louco, só pensei em você Como louco, não cansei de te amar Só te amei como o sol que ilumina o verão Eu sou louco pelo seu coração Como a brisa vista no amanhecer Eu sou louco, louco por você Contatos para a show 75-3494-2381-9182-3568 Camundos, Bahia Eu lembro bem daquele dia Em que o nosso amor nasceu Eu prometi te amar mais do que eu Você aos poucos foi abrindo A porta do meu coração Depois entrou Fechou a porta e não saiu mais não Com um toque de máscara eu me apaixonei por você Ah, como é tão difícil ficar um simples dia sem te ver Não multiplique todas as estrelas do céu com cada gota d'água do oceano O resultado desse cálculo é só a metade do que eu te amo Como louco, eu te amei pra valer Como louco, só pensei em você Como louco, não cansei de te amar Só te amei Como sol que ilumina o verão Eu sou louco, eu sou louco Pelo seu coração Como a brisa Vista no amanhecer Eu sou louco Louco por você Eu sou louco, não cansei de te amar Eu sou louco, não cansei de te amar Eu sou louco, não cansei de te amar Que momento gostoso é esse, meu Deus Eu moraria uma apaixonada pela Santos Um volume da dose Corne tem o corpo no meu Que a noite está gelada O dia já vem vindo É de madrugada O que interessa nessa vida É uma vida boa Não vamos mais brigar Por qualquer coisa à toa Quero fazer parte desse sonho teu Ter sua canção E nunca o teu adeus Chega de lutar contra o meu coração Que eu só tenho hoje uma preocupação Que é você Chega de lutar contra o meu coração Que eu só tenho hoje uma preocupação Que é você A gente já está muito tempo Nessa estrada Numa procissão Tão desesperada Sei que minha luta às vezes Me deixa sem graça Mas eu nunca sei Tudo que se passa Quero fazer parte desse sonho teu Venço da canção E nunca o teu adeus Chega de lutar contra o meu coração Que eu só tenho hoje uma preocupação Que é você Chega de lutar contra o meu coração Que eu só tenho hoje uma preocupação Que é você A gente já está muito tempo nessa estrada Chega de lutar contra o meu coração Numa procissão Numa procissão Tão desesperada Sei que minha luta às vezes Que eu só tenho hoje uma preocupação Que eu só tenho hoje uma preocupação Que é você Chega de lutar contra o meu coração Que eu só tenho hoje uma preocupação Que é você Alô Alô Foi mais uma noite que passou E eu de novo nessa solidão A pouco tempo você estava aqui Sobra confundir meu coração Eu sei aonde está você Eu sei aonde te achar Mas tenho medo De me machucar De ver de novo você vir Chegar, me amar, me seduzir E me deixar É sempre assim Você me ama e vai embora Não tem dia, não tem hora Pra você voltar É sempre assim Você me traz felicidade Não tem dia, não tem hora Pra me matar De saudade É bom demais falar de amor Quando você está loucamente apaixonado Foi mais uma noite que passou E eu de novo nessa solidão A pouco tempo você estava aqui Sobra confundir meu coração Eu sei aonde está você Eu sei aonde te achar Mas tenho medo De me machucar De ver de novo você vir Chegar, me amar, me seduzir E me deixar É sempre assim Você me ama e vai embora Não tem dia, não tem hora Pra você voltar É sempre assim Você me traz felicidade Não tem dia, não tem hora Não tem dia, não tem hora Pra você voltar É sempre assim Você me traz felicidade Você me traz felicidade Não tem dia, não tem hora Pra me matar De saudade Não tem dia, não tem hora Não tem dia, não tem hora Não tem dia, não tem hora Quero que você me encontre Mas venha depressa Vou estar te esperando O louco de saudade E quando você chegar Vou estar te admirando Da minha janela Vendo você entrar Que coisa mais linda Sei que o nosso amor é proibido Mas é gostoso É gostoso Você com seu jeitinho bandido Maravilhoso O sol e a lua Brilham pra nós Hum barró O mar Demanjado Banham nós dois Se nós dois Então mora em meu apaixonado Quero que você me encontre, mas venha depressa Vou tá te esperando, louco de saudade E quando você chegar, vou tá te admirando Da minha janela, vendo você entrar Que coisa mais linda Sei que nosso amor é proibido, mas é gostoso É gostoso Você com seu jeitinho bandido maravilhoso O sol e a lua brilham pra nós, pra nós Do mar, um beijo e manjá Banham nós dois Só nós dois R.M. Gravações Moral em todo o Brasil Volume 14, meu bom Você foi E eu fiquei só Só ficou comigo Saudade Essa casa Sem você é triste Partiu com você A felicidade Eu só sou feliz Junto com você Em nome do amor E ainda sinto Vem me socorrer Nosso lar Nosso lar Se desmoronou Sem você aqui Eu me desespero Vem correndo E me faz feliz Que eu te darei O amor sincero Eu só sou feliz Junto com você Em nome do amor Em nome do amor Que ainda sinto Vem me socorrer Eu estou Morrendo lentamente Com você na mente E no coração Fico louco Com você ausente Venha me tirar Desta solidão Eu só sou feliz Junto com você Junto com você Em nome do amor E ainda sinto Vem me socorrer Mas eu só sou feliz Junto com você Junto com você Em nome do amor E ainda sinto Vem me socorrer Alô Coração R.E.M. Gravações E essa aqui Eu quero mandar especialmente Aos vaqueiros De todo o nosso Brasil Um abraço carinhoso Do moreninho Apaixonado Avela Santos Volumes Volumes Consegue explicar Conseguem explicar De onde vem Tanta beleza Rosada no jeito de andar Tão linda Tão linda Tão linda igual a natureza Tão linda igual a natureza Exala o perfume da flor É pura essência do amor Supera qualquer riqueza Mulher bonita Não se afaste de mim Mulher cheirosa A rosa do meu jardim Mulher bonita Não se afaste de mim Mulher cheirosa A rosa do meu jardim O chão Aonde ela pisa Se transformou em passarela Os flashes Os focos da mídia São todos voltados pra ela Tem charme e pose de artista Não tem outra igual a ela Mulher bonita Não se afaste de mim Mulher cheirosa A rosa do meu jardim Mulher bonita Não se afaste de mim Mulher cheirosa A rosa do meu jardim Que sexo frágil tem ela Se Eva dominou Adão Helena dominou Menelau Dalila dominou Sansão Tão meiga e pura Tão linda Assim foi Maria bonita Mulher bonita Que dominou Lampião Que dominou Lampião Mulher bonita Não se afaste de mim Mulher cheirosa A rosa do meu jardim Mulher bonita Mulher bonita Não se afaste de mim Mulher cheirosa Mulher cheirosa A rosa do meu jardim Mulher cheirosa A rosa do meu jardim Mulher cheirosa A rosa do meu jardim Mulher cheirosa Quando a rosa do meu jardim O volume 14 é FM Gravações Tudo que faço e que não faço é por amor por você Mais do que eu ninguém ama, duvido e paro pra ver Se eu sou louco, é muito pouco na frente dessa paixão Venho de lá da saudade, eu venho da solidão Cadê minha estrela? O brilho encantado Meu sonho dourado, vem logo acender Cadê o seu corpo? Que eu tanto preciso Cadê seu sorriso? Cadê meu amor, minha vida? Cadê você? Cadê minha estrela? O brilho encantado Meu sonho dourado, vem logo acender Cadê o seu corpo? Que eu tanto preciso Cadê seu sorriso? Cadê meu amor, minha vida? Cadê você? Cadê seu sorriso? 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 Cadê seu sorriso Eu não sei de onde vem Esse amor que chega e domina Vivo a luz a brilhar Nesse olhar que o meu ilumina Vou flutuando na paixão Não, não sei onde vou chegar Quem será essa ilusão Que eu vivo a buscar Diz pra mim se é você Esse alguém que eu tanto quero Eu preciso descobrir Se é você Meu doce mistério de amor O que eu quero é viver você Quero sorrir o teu sorriso Quero pensar os pensamentos Você é tudo que eu preciso Diz pra mim se é você Esse alguém que eu tanto quero Eu preciso descobrir Se é você Meu doce mistério Diz pra mim Se é você Esse alguém que eu tanto quero Eu preciso descobrir Se é você Meu doce mistério de amor Se é você Meu doce mistério de amor Alô 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 Coração Alô 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 Palavras de amor Alô 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 Deixa eu beber até cair no chão, quem sabe eu aprenda mais essa lição Quem vê cara não vê coração É bom demais falar de amor, quando você está loucamente apaixonado Alô coração, volume 14 Palavras de amor me falava, muito bobo acreditava Você provou não ter sentimento, eu não vi o mal que existia dentro da mulher que eu amava Tu vá, é o melhor lugar pra folgar na paixão Depende eu me afasto dessa solidão, que está me levando à beira do abismo Carçom, deixa eu beber até cair no chão, quem sabe eu aprenda mais essa lição Quem vê cara não vê coração No bar, é o melhor lugar pra folgar na paixão Depende eu me afasto dessa solidão, que está me levando à beira do abismo Carçom, deixa eu beber até cair no chão, quem sabe eu aprenda mais essa lição Quem vê cara não vê coração Música Música Contatos para o show Tira essa paixão da cabeça Tira essa tristeza do olhar Já não faz sentido essa busca Já não vale a pena chorar Tempo perdido, amor bandido Ele te fez Final da história Você sem rumo Mais uma vez E como um rio busca o mar Você vem me procurar E encontra em meu peito esse amor que ele não quis te dar Então viaja no meu corpo Sem medo de ser feliz Eu te dou meu amor Mas nem amanheceu Mas nem amanheceu Você já me esqueceu Mais uma vez você vai Leva um pedaço de mim Mais uma vez vou ficar Te esperando aqui Que momento gostoso é esse Meu Deus Eu moro em mim um apaixonado de canudos Avela Santos Vol. 14 R.M. Gravações O moral do interior da Bahia Ter com a cabeça Me queira em seu fogo Eu sem juízo faço seu jogo Sou seu brinquedo O seu presente que caiu do céu Passo de tudo Pra te agradar Dorme em meus braços Te faço sonhar Mas nem amanheceu Você já me esqueceu Mais uma vez você vai Leva um pedaço de mim Mais uma vez vou ficar Te esperando aqui Mais uma vez você vai Leva um pedaço de mim Mais uma vez vou ficar Te esperando aqui Mais uma vez você vai Mais uma vez você vai Mais uma vez você vai E cantando aqui Mais uma vez você vai Mais uma vez